Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Amor Verdadeiro. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, voltando ao tema do vídeo de hoje, Amor Verdadeiro. Bom, como já dito em outros vídeos aqui do meu canal, por mim, meu canal A Casa do Homem, eu já disse que amor não existe. Amor verdadeiro não existe. Amor verdadeiro entre um homem e uma mulher não existe. Isso é uma fantasia criada pela elite. Aí você me pergunta, mas como assim, Roger? Como o amor verdadeiro, a noção de amor verdadeiro foi criado pela elite? Como assim? Veja bem, a elite de um país, por exemplo, de uma região, de um local, seja lá qual for, ela precisa se dispor de meios para enganar a população, para iludir a população, a grande massa, para que ela não se revolte com as crises financeiras, com as crises políticas e sociais. E o amor verdadeiro, o amor entre o homem e a mulher, pasmem, ele faz parte desse jogo. Eles criam, ou melhor, eles criaram essa noção de amor entre o homem e a mulher, para que esses dois, ou seja, tanto o homem como a mulher, acreditem que existe amor, e dessa forma eles possam constituir uma família, procurar se manter nessa família o mais tempo possível, ter filhos e assim consumir os produtos e serviços que são disponibilizados por essa mesma elite. Então, o homem e a mulher têm que acreditar que existe amor, para que haja união ou casamento. Dessa forma se formem uma família e assim se consumam produtos e serviços em maior escala. Se um homem, principalmente o homem, não acreditar em amor, ele vai pensar duas vezes antes até mesmo de arranjar uma namorada. Principalmente em se casar. Ele vai pensar duas vezes antes de arranjar uma namorada. E ele vai pensar dez vezes antes de se casar. Porque se o sujeito, ele não acredita no amor, se ele sabe que o amor não existe, ele psicologicamente, mentalmente, ele está mais preparado para a vida, para a realidade. Se ele entra no namoro ou no casamento e há uma separação, essa não será traumática, porque ele já sabia que não existia amor. Ele sabe que isso é uma fantasia. Então, ele já entrou no relacionamento preparado para a qualquer momento levar uma bombada da mulher ou da namorada. Então, ele já estava preparado para o pior. O sujeito que não acredita no amor, que sabe que o amor não existe, ele está preparado para qualquer tipo de relacionamento e para qualquer tipo de mulher. Ele já entra no namoro preparado para a separação. Ele já entra num casamento já preparado para a separação. Se ela não ocorrer, ótimo, está no lucro. Mas, se ela ocorrer, ele já estava preparado. Não será algo traumático para ele. Ele não ficará doente, ele não ficará desesperado. Ok? E ele vai se sair para um novo relacionamento, bem mais preparado e com muito mais sabedoria e experiência do que com o anterior. Mas, se o sujeito, ele insiste em achar que aquela namorada que está ao lado dele, ou que aquela mulher realmente o ama, se ele acredita nesse mito inventado pela alta sociedade, se ele acredita realmente nisso, cara, pode ter certeza. Ele está entrando num campo minado. Ele está entrando em uma situação que poderá destruí-lo mais cedo ou mais tarde. A fantasia que ele carrega dentro de si, de que o amor existe e de que o amor supera tudo, ele pode muito bem entrar em um colapso mental através de uma separação traumática. Então, o amor verdadeiro, o amor entre o homem e a mulher não existe. O que existe são afinidades, companheirismo, esse tipo de coisa. Que pode ser que você consiga levar um casamento até para o resto da sua vida, com aquela mulher ou companheira. Então, é de essencial importância que não se acredite no amor. Que fique com os pés no chão, com a cabeça centralizada, a mente centralizada na realidade. Não existe amor. Se você seguir essa filosofia, pode ter certeza. Você será um homem mais preparado e mais forte para os embates da vida. Ok? Bom, vou ficar por aqui. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.